Eu já andei muitos caminhos Vibrei, brinquei, como você Até que vieram os espinhos Me limitei no que é sofrer Mas não desisto, pois tenho Cristo Que até morreu pra me salvar Tudo é que passa, mas por sua graça Existe um céu a me esperar Eu já andei muitos caminhos Vibrei, brinquei, como você Até que vieram os espinhos Me limitei no que é sofrer Mas não desisto, pois tenho Cristo Que até morreu pra me salvar Tudo é que passa, mas por sua graça Existe um céu Tropeçamos em pedras no caminho Me fazem cantar cavaquinho Ver a tristeza das rosas no chão Entender o porquê dos espinhos O porquê de todas essas nuvens no céu É o que me faz ser passarinho Poder voar alto igual o avião Jamais alcançaram meu ninho A gente corre, brinque e dança Como criança Nave mar aberta Balança Sem olhar pra trás Me fez um vencedor É pra frente que se anda Nego do avanço Nave mar aberta Balança Que o mundo me neve Aos pés do Senhor Tô firme igual Jorge Trago isso de heróis Quero ver o cor do som Sentado além do rio azul Lembrar de tudo que foi bom Que meus manos estejam nesse rome Degustando melhor o vinil Embaixo da videira que o pai preparou O meu lugar é salvo De cultivar Que tudo ao meus olhos Nunca perca a cor Que o amor sempre seja a melhor solução Nave mar aberta Balança Que o mundo me neve Aos pés do Senhor Tô firme igual Jorge Trago isso de herança Mas não desisto Pois tenho Cristo Que até morreu pra me salvar Tudo aqui passa Mas por sua graça Existe o céu a me esperar Tudo aqui passa Mas por sua graça Existe o céu a me esperar